O governador Wilson Lima deu início nesta quinta-feira às obras de ampliação e recuperação da AM-010. Os trabalhos vão acontecer em cinco frentes, com início em Manaus e o último trecho em Itacoatiara. Os investimentos somam mais de 368 milhões de reais. Isso vai ser importante para a atração de novos investimentos, é o caso, por exemplo, do gás do município de Silves, lá do campo de Azulão. Então, inclusive, outras empresas já se manifestaram em fazer sua instalação aqui na região. Tem o distrito bioagroindustrial de Rio Preto da Eva e a própria Ineva, que está lá em Silves, já se manifestou em fazer novos aportes, novos investimentos e investimentos robustos que devem ser anunciados nos próximos 15 dias em razão da pavimentação da AM-010. As obras incluem recapeamento, duplicação, sinalização horizontal e vertical e também a implantação de uma terceira faixa onde for possível. De acordo com o governo do estado, serão recuperados 250 quilômetros da rodovia. As obras devem gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e beneficiar 2,4 milhões de pessoas em oito municípios. Continue bem informado e acesse o portal Real Time 1.